Obstáculo 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 Salve 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 Temporada 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 Volaibol 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 Prática 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 Volaibol Secular Volaibol Vola pelo Sultrar Volaibol Veira Volaibol Sultrar Adulto 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 Domingo 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 Júpiter 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 Obstáculo Obstáculo Salve Salve Temporada Temporada Volaibol Volaibol Prática Prática Beira Beira Sultrar Sultrar Adulto 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 Domingo Domingo Júpiter Júpiter Polo 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 Agarrar 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 Acreditam 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 Sobrevivência 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 Serpente 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 Castanho 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 Vésibol 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 Comendo 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 Chateado 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 Cadeira de Rodas 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 Agarrar Acreditam Acreditam Sobrevivência Sobrevivência Serpente Serpente Castanho Castanho Vésebol Vésebol Comando Comando Chateape Chateape Cadeira de rodas Cadeira de rodas Fábula 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 Ganho 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 Eterno 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 Perseverança 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 SEGREDO ESCOLA ESCOLA ESTICAM 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 ESFERA 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 SÍNTUAS 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 TEXTO FÁBULA FÁBULA GANHO 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 ETERNO PERSEVERANÇA 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 SEGREDO SEGREDO ESCOLA Escola Esticão Esticão Esfera Esfera Simples Simples Texta Texta Detalhe 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 Lagoa 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 Médicum 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 Interruptor 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 Plano 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 Barato 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 Inteligente 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 Elogio 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 Onça 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 Adormecido 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 Detalhe Detalhe Lagoa 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 Médicum Médicum Interruptor Interruptor Plano 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 Barato Barato Inteligente Inteligente Elogio Elogio Onça Onça Adormecido Adormecido Ônibus 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 Emoção 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 Centro 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 Alegría 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 Uniform 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 Garganta 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 Escorrgan 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 Ruga 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 Únibus Únibus Onibus nita Exor Cântico Santo Centro Alegria Alegria Uniforme Uniforme Garganta Garganta Escorregar Escorregar Touro Touro Rugar Rugar Gentil Gentil Forno 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 Curar 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 Período 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 Neutro Neutro Virar 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 Banho 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 Tráfego 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 Diário Diário Perna 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 Sólido 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 Forno Forno Curar Curar Período Período Netro Netro Virar Virar Banho Banho Tráfego 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 Diário Diário Perna Perna Sólido 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 Médio 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 Armadilha 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 Lavar, 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 lavar Comparecer, comparecer 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 Suave 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 5 5 5 5 Atitude 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 Nariz 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 Castelo 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 Galeria 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 Médio Médio Armadilha Armadilha Lavar Lavar Comparecer Comparecer Suave Suave 5 5 Atitude Atitude Nariz Nariz Castelo Castelo Galeria Galeria Março 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 Umidade 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 Impor Impor Advertir-se 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 Calamidade 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 Monotonia 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 Soldado 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 Ataque 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 Vantagem 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 Necessário 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 Março 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 Umidade Umidade Impor Impor Advertir 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 Calamidade Calamidade Monotonia Monotonia Soldado 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 Ataque 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 Vantagem 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 Necessário Necessário Novembro 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 Patrão 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 Val 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 Contagem 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 Destino 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 Milagre 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 Durante 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 Cozinhar 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 Sujeito 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 Sem 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 Novembro 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 Patrão Patrão Val Val Contagem 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 Testino Testino Milagre 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 Durante Durante. Cozinhar. Cozinhar. Sujeito. Sujeito. Sem. Sem. Macaco. 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 Arrepender-se. 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 Falcão. 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 Sombrio. 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 Ordem. 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 Membro. 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 Escala. 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 Pesar 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Rã 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 Macaco 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 Arrepender-se Arrepender-se Falcão Falcão Sombrio Sombrio Ordem 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 Membro Membro Escala Escala Pesar 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Rã Rã Sorvete 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 Lápis 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 Sorvete 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 Primavera 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 Manteiga 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 Chaminé 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 Manteiga 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 Antepassado 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 Animal 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 Polgar 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 Sorvete Sorvete Lápis Lápis Chá Primavera Primavera Manteiga Manteiga Chaminé Chaminé Metrô Metrô Antepassado Antepassado Animal 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 Pulgar 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 Sujo 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 Cartão-Pestal 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 Cenoura 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 Mês 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 Bode 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 Política 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 Agricultor 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 Fogo 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 Juiz 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 Milha 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 Sujo Sujo Cartão-Pestal Cartão-Pestal Cenoura Mês Mês Bode Bode Política Política Agricultor Agricultor Fogo Fogo Juiz Juiz Milha Milha Perfissão 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 Compositor 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 Cavalo 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 Joalharia 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 Desistir 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 Meia-noite 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 Seguro 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 Propósito 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 Loja de Departamento Quadra 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 Profissão Profissão Compositor Cavalo Cavalo Joalharia Desistir Desistir Meia-noite Meia-noite Seguro Seguro Propósito Propósito Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Quadra Quadra Terra 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Teto 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 Abaixo 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 Sobreviver 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 Dentista 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 Noite 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 Uva Olhar Em volta Olhar Em volta Olhar Em volta Olhar Em volta Estúpido 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 Terra Terra Célula Célula Teto Teto Abaixo Abaixo Sobreviver Sobreviver Dentista Dentista Noite Noite Uva Uva Olhar em volta Olhar em volta Estúpido Estúpido A principal A principal A principal A principal Aviante 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 Adiante Liberdade 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 Atividade 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 Respeito 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 Instinto 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 Adicionar 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 Inventar 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 Em linha Rita 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 A principal A principal Adiante Adiante Liberdade Liberdade Atividade Atividade Respeito Respeito Instinto Instinto Felicitar Felicitar Adicionar Adicionar Inventar Inventar Em linha reta Em linha reta Despesa 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 Doces 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 Inteleto 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 Idiota 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 Palha 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 Minguim 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 Evitar 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 Harmonia 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 Pente 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 Arquiteto 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 Despesa Despesa Doces Doces Enteleto Enteleto Idiota 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 Palha 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 Evitar Harmonia 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 Pente Pente Arquiteto 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 Cedo 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 Pessageiro 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 Olho 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 Pavaria Triste Mapa 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 Sacrifício 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 Patriotismo 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 Libra 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 Talento 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 Cedo Cedo Pessageiro Pessageiro Olho Olho Padaria 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 Triste Triste Mapa 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 Sacrifício 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 Patriotismo Patriotismo Libra 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 Talento 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 Cego 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 Casar 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 Desde a Desde a Giste cera Cigarra 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 Caminhão 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 Barco 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 Caracol 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 Fluxo 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 Tradição Cego Cego Casar Casar Giste cera Giste cera Giste cera Cigarra Cigarra Caminhão 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 Fluxo Tradição Tradição Escalar 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 Campanha 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 Modéstia 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 Quadrado 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 Fome 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 Pescador 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 Giro 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 Aguarde 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 Tris Tris 3 3 Presente 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 Escalar Campanha Campanha Modéstia Modéstia Quadrado Quadrado Fome Fome Pescador Pescador Giro Giro Aguarde Aguarde 3 3 Presente 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 Cheio 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 Bárbaro 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 Fácil 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 Policial 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 Afeição 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 Som 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 Estômago 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 Verão 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 Aeroporto 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 Cinto 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 Cheio Cheio Bárbaro Bárbaro Fácil 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 Policial 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 Afeição 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 balancing Afeição 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 Aeroporto Aeroporto Cinto Cinto A Rua A Rua A Rua A Rua Governo 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 Vinho 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 Resolver 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 Unificar 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 Terrible Ponto 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 Bombear Fantasia 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 Chão 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 A rua A rua Governo 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 Vinho 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 Resolver Resolver Unificar Unificar Terrível Terrível Ponto 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 Bombear Bombear Fantasia Fantasia Chão 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 Colina 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 Onda 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 Negligenciar 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 Rapidez 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 Só 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 Pirámide 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 Influência 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 Folha 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 Casamento 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 Abacaxi 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 Colina 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 Onda Onda Negligenciar Negligenciar Rapidez 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 Só 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 Pirámide Pirámide Influência Irmão Influência Folha Folha Casamento Casamento Abacaxi Abacaxi Timor 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 Inferior 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 Nutrição 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 Quefanhoto 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 Biscoito 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 Prada 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 Navita 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 Impulso 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 Origem 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 Escopo 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 Temor 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 Inferior 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 Biscoito Biscoito Parada Parada Graveta Graveta Impulso Origem Origem Escopo Escopo Lagarto 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 Branco 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 Sensato 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 Honestidade 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 Sobre 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 Afetar 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 Balão 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 Ouvir Ouvir por acaso 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 Remédio 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 Polvisão 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 Lagarto Lagarto Branco Branco Sensato Sensato Honestidade Honestidade Sobre Sobre Afetar Afetar Balão Balão Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Remédio Remédio Televisão Televisão Comprimento 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 5º CRIATURA 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 TURÇÃO MISSÃO 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 FANTASMA 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 CADEIRA 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 PROVISTA 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 GROSSEIRO 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 COMPRIMENTO COMPRIMENTO QUINTO CRIATURA 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 CRETCIMENTO CRETCIMENTO TORÇÃO TORÇÃO Missão Missão Fantasma Fantasma Cadeira Cadeira Revista Grosseiro Grosseiro Desgosto 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 Igreja 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 Criativo 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 Pessoa 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 Toque 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 Despertar 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 Palco 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 Emergir 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 Campo 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 Esvaziar 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 Desgosto Igreja Criativo Pessoa Toque Toque Despertar Despertar Palco Palco Emergir Campo Campo Esvaziar Esvaziar Cometa 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 Avô 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 Transmissão 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 Deleitado 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 Ginásio 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 Laranja 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 Receber 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 Tensão 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 Urano 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 Cabeça 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 Deleitado. Ginásio. Ginásio. Laranja. Laranja. Receber. Receber. Tensão. Tensão. Urano. Urano. Cabeça. Cabeça. Viagem. 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 Tia. 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 Camisola. 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 Coelho. 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 Irmão. 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 Proveja. 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 Monumento. 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 Cerco. 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 Diminuir. 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 Inveja. 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 Inveja Viagem Viagem Tia Tia Camisola Camisola Coelho Coelho Irmão Irmão Proveja Proveja Monumento Monumento Cerco Cerco Diminuir Diminuir Inveja Inveja Sentar 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 Asno 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 Violinista 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 Exemplo Deslizar Tartaruga 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 Glória 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 Ódio 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 Qualidade 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 Sentar Sentar Asno 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 Violinista Violinista Tapel higiânico Tapel higiânico Exemplo 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 Deslizar Deslizar Tartaruga 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 Glória 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 Ódio 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 Qualidade Qualidade Quatro 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 Tesouras 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 Vejo 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 Entrar 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 Função 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 Artista 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 Simbolizar 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 Desafio 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 Leva 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 Corvo 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 Quatro Tesouras Tesouras Vejo Vejo Entrar Entrar Função Função Artista Simbolizar Simbolizar Desafio Desafio Leva Leva Corvo Corvo Cobertor 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 Substição 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 Teatro 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 Fruguete 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 Fruta 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 Túnel 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 Historiador 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 Género 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 Tópico 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 Acontecer 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 Cobertor Cobertor Substição Substição Teatro Teatro Afregue-te Afregue-te Fruta Fruta Túnel Túnel Historiador Historiador Género Tópico Tópico Acontecer Acontecer Sábio 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 Nave espacial Visenha 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 Vizenha 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 lançamento sair 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 mercúrio 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 leicuna 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 dados watts 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 nativo 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 pipa 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 sábio sábio nave espacial nave espacial nave espacial vizinhança 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 lançamento lançamento saindo sair 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 mercúrio 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 leicuna 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 dados 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 nativo 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 pipa 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 homenagem 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 cinzento 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 relance 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 Cotovelo 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 Tubarão 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 Frustração 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 Grama 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 Colar 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 corda Colar corda Colar corda Colar corda Colar corda Revolução 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 Homenagem Homenagem Cinzento Cinzento Relance 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 Cotovelo 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 Tubarão Tubarão Frustação Frustração 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 Grame Grame Cotovelo Polar corda Revolução Revolução Carteiro 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 10.000 10.000 10.000 Prazer 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 Teoria 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Porão 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 Quieto 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 Luxo 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 Enigma 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 Salto 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 Carteiro Carteiro Dez mil Dez mil Prazer Prazer Teoria Teoria Quadro 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 Negro Porão Porão Quieto Quieto Luxo 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 Enigma 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 Salto Salto Acordado 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 Trem 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 Rabo 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 Pensar 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 romance 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 maçã 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 balanço 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 órgão 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 MESA 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 ACORDADO ACORDADO TREM TREM RABO RABO PENSAR PENSAR ROMANCE ROMANCE MESA MESA BALANÇO BALANÇO ORGÃO ORGÃO PREVER PREVER MESA 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 QUINHA FEIRA QUIMTA-FEIRA QUINTA-FEIRA QUIMTA-FEIRA QUINTA-FEIRA QUINTA-FEIRA Vaidade Descasca Corpo de Bombair Picante 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 Ocupade 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 Ocupado Sufá 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 Pumão 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 Corre 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 Construir 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 Quinta-feira 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 Vaidade 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 Descasca Descasca Corre 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 Sofá, pulmão, pulmão, corre, corre, construir, 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 febre, 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 sozinho, 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 grosso, 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 relâmpago, 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 amirent, 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 azul, 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 Azul Metade 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 Bem-estar 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 Casamento 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 Fadiga 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 Febre Febre Sozinho Sozinho Grosso Grosso Relâmpago Relâmpago Almirante Almirante Azul Azul Metade Metade Bem-estar 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 Casamento 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 Fadiga 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 Bravo 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 Simpatia 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 Garagem 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 Feliz 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 Ocultar 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 Quarta-feira 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 Lenda 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 Resistência 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 Hora 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 Sentir 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 Bravo Bravo Simpatia Simpatia Garagem Garagem Feliz Feliz Ocultar Ocultar Quarta-feira Quarta-feira Lenda 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 Resistência Resistência Hora Hora Sentir 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 Espaço 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 Pele 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 Vela 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 Curiosidade Restejar 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 Camelo 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 Repolho 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Venir 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 Espaço Espaço Pele Pele Conto-me a mentira Conto-me a mentira Vela Vela Curiosidade Curiosidade Restejar Restejar Camelo 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 Rapolho 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 A Floresta A Floresta A Floresta Reunir Reunir Recioso 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 Hamburger 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 Fócon 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 Incomodar 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 Patos 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 Golfe 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 Diamante 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 Professor 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 Robô 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 Pensa Presta Pressa Pressa Presta Pressa RECIOSO RECIOSO AMBURGER AMBURGER FOCUM FOCUM INCOMODAR INCOMODAR PATO PATO GOLF GOLF DIAMANTE DIAMANTE PROFESSOR PROFESSOR ROBÔ 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 PRESSA HELICOPTRO 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 RIO Riu 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 Amizade 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 Circunstância Abençoe 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 Lançar Lançar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Muito 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 Cricatura 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 Helicóptero 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 Rio Rio Amizade Amizade Prejuízo Prejuízo Circunstância 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 Abençoe Abençoe Lançar 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Muito Muito Cricatura 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 Contraste 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 Fizreiro 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 Bolo 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 Imagina 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 Incluir 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 Casaco 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 Parque 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 União 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 Muturista 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 Contraste Contraste Fevereiro Fevereiro Bolo Bolo Imagina Incluir Incluir Casaco Casaco Parque Parque Frase Frase União União Motorista Motorista Po 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 Troque Troque Troca Troca Limitar 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 Circa 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 1A 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 Sangue 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 Unicum 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 Presumção 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 Cerveja 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 Discutir 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 Pó Pó Troca 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 Limitar 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 Cerca 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 Boné 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 Sangue 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 Único 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 Presum Presum Cerveja Cerveja Discutir 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 Leve 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 Carimbo 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 Junte-se Junts Junts H frequencies Haco Hacho 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 dormir 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 fita 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 nadar 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 controvérsia 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 tormentoso 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 abraço 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 leve leve carimbo carimbo junte-se 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 acho acho dormir 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 fita fita nadar nadar controvérsia controvérsia tormentoso tormentoso abraço abraço conta 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 mosca 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 gravidade 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 aranha 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 tozinhos 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 Pez 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 Conta Conta Mosca Derramar Derramar Machucar Machucar Gravidade Gravidade País País Aranha Aranha Alvo Alvo Paus 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 Pez 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 tigela 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 violino 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 individual 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 músico 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 lua 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 realizar 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 cultura 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 lua 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 tigila tigela, tigela, violino, violino, individual, individual, músico, 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 lua, 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 realizar, 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 cultura, cultura, conhecer, conhecer, ler, ler, um tono, um tono, um tono, um tono, nuvem, 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 Nuvem Tímido 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 Surpreso 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 Guardenapo 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 Foto 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Amarbo 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 Alfaiate 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 Ponte 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 Cão 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 าม Cão 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 Surpreso Guardenapo Guardenapo Foto Foto Agência dos Correios Agência dos Correios Amarbo Amarbo Alfaiate Alfaiate Ponte Ponte Cão Cão Travesseiro 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 É sofrão É sofrão É sofrão É sofrão Preocupado 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 Mente 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 Rocha 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 Queijo 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 Dirigir, 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 banheira. Banheira, banheira, banheira. Poluição, 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 poluição. Travesseiro, travesseiro. Acefrão, acefrão. Preocupado, preocupado. Mente, mente. Rocha, rocha. Queijo, queijo. Propriedade, propriedade. Dirigir, dirigir, dirigir. Banheira, banheira. Poluição, poluição. Famoso. 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 Cortísia. 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 Descarte. 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 Sagrado. 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 Virtude. 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 Confiança. 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 Confiança Limpar 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 Ator 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 Educado 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 Alcance 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 Famoso Famoso Cortesia Cortesia Descarte Descarte Sagrado Sagrado Virtude Virtude Confiança 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 Limpar Limpar Ator 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 Educado 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 Alcance 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 Lixo 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 Trancar 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 Procurar 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 Inferno 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 Reparar 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 Borda 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 Dezembro 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 Longe 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 Sexta-feira 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 Demitir-se Demitir-se Lixo Trancar Trancar Procurar Procurar Inferno Inferno Reparar Reparar Borda Borda Dezembro Dezembro Longe Longe Sexta-feira Sexta-feira Demitir-se Demitir-se Rosa 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 Tecnologia 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 Frango Milho 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 Batata 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 Lago 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 Cheveiro 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 Anual 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 Exvição 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 Cintura 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 Rosa 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 Tecnologia Tecnologia Frango 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 Milho 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 Batata Batata Lago 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 Cheveiro 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 Anual Anual Exvição 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 Cintura 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 Falhou 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 Inicial 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 Aperto 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 Padronizar 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 Terceiro 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 A régua A régua A régua A régua Básquetebol 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 Juvonil 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 Raço 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 Comédia 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 Falhou Falhou Inicial Inicial Aperto Aperto Padronizar Padronizar Terceiro Terceiro A régua A régua Basquetebol Basquetebol Juvenil Juvenil Razo Razo Comédia Comédia Esvoso 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 Seu 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 Arquiris 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 Atual Atual Efeito 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 CIDO CASA DE FAZENDA CASA DE FAZENDA IMPORTAR VISÃO RECUPERAR 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 ALUNA 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 CHEVOSO CHEVOSO SEU 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 ARQUIRIX ARQUIRIX ATUAL 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 EFEITO EFEITO CASA DE FAZENDA CASA DE FAZENDA CASA DE FAZENDA IMPORTAR IMPORTAR VISÃO 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 RECUPERAR 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 ALUNA ALUNA MOEVA 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 PRIGO 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 CONVENÇÃO 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 refúgio 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno tendência 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 abelir 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 piscina 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 campeão 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 eutrónico 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 moeda, moeda, perigo, perigo, convenção, convenção, refúgio, refúgio. Muito pequeno, muito pequeno, tendência, tendência, abelir, abelir, piscina, campeão, campeão, eutrônico, eutrônico, rotina, 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 calendário, 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 forte, 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 urália, 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 satisfeito, 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 Mória 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 Compromisso 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 Surpresa 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 Ampla 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 Rotina Rotina Calendário Calendário Forte Forte Orelha Satisfeito Satisfeito Máximo Máximo Memória Memória Compromisso Compromisso Surpresa Surpresa Ampla Ampla Puxar 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 Hostilidade 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 Motivo 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 Guarda 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 Veja 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 Empurrar 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 Sede 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 Geladeira 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 Persuadir 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 Rato 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 Puxar Hostilidade 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 Motivo Motivo Guarda 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 Veja Veja Empurrar 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 Sede 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 Geladeira 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 Persuadir 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 Rato 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 Caneta 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 Braço 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 Ilgancia 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 Cunher 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 Colher Morto 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 Tapagaio 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 Vampiro 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 Erro 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 Mil 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 Gratos 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 Caneta Caneta Braço 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 Elegância 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 Morto 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 Tapagaio 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 Vampiro 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 Erro Enredo 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 Problema 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 Fuxicha Queimar Escriturário Tulipa 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 Banco 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 Cansado 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 Pogada 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 Poder 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 Enredo Enredo Problema Problema Fuxicha 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 Esquiteto 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 Pogada Pogada Poder Poder Balé 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 Profundo 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 Largo 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 Biografia 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 Restringir 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 Refrigerante 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 Preto 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 Ciência 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 Preto 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 Entrega 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 Balé Balé Profundo Profundo Largo Largo Biografia Biografia Restringir 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 Refrigerante Refrigerante Preto 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 Ciência Ciência Pro 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 Entrega Entrega Porco 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 Bastão Desvaneça 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 Monopólio 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 Possível 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 Atriz 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 Relaxar 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 Setembro 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 Boneca Desastre 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 Porco Porco Bastão Bastão Desveneça Desveneça Monopólio Monopólio Possível Possível Atriz Atriz Relaxar Relaxar Setembro Setembro Boneca 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 Desastre Desastre Alta 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 Sol Saúd 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 Crosta 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 Ouro 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 Pedra 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 Casa 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 Superar 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 Saia 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 Modo 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 Ocidental 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 Alta Alta Saúde Saúde Crosta 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 Ouro 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 Pedra Pedra A Ouro 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 Mode Ocidental Ocidental Hipocrisia 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 Lucura 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 Renascimento 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 Mãe 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 Astronauta Astronauta Rhinoceronte 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 Trabalhador 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 Sonho 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 Annal 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 Anel Hipocrisia Hipocrisia Lucura Lucura Renascimento Renascimento Mãe Mãe Astronauta Astronauta Rhinoceronte Rhinoceronte Trabalhador Trabalhador Sonho Sonho Ângulo Ângulo Anel 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 Barrera 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 Largura 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 Solta solta leraira ambulância ambição jovem 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 massante 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 coxa 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 lavo 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 barreira barreira largura largura solta solta lareira lareira ambulância ambulância ambição 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 jovem jovem massante 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 coxa 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 lavo 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 chato 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 de várias de várias de várias de várias oceano 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 carteira 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 Escolher Escolher Pescaria 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 Complexo 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 Novo 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 Futuro 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 Chato Chato De Várias De Várias Oceano Oceano Carteira 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 Desapontado Desapontado Escolher Escolher Pescaria 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 Futuro Darrafa 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 Mês 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 Completo 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 Rosa 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 Propaganda 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Instrumento 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 Pescu 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 Explicação 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 Camada 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 Garrafa Garrafa Mês Mês Completo Completo Rosa Propaganda Propaganda Ao longo Ao longo Instrumento Instrumento Pessego Pessego Explicação Explicação Camada 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 Toalha 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 Questão 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 Vermelho 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 Coração Evolução 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 Mistério 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 Tênis 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 Antigo Toalha Toalha Questão Questão Vermelho Vermelho Coração Evolução Evolução Mistério Mistério Tênis Tênis Reposa Reposa Pared Pared Antigo Horror 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 Pescoço 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 Universo 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 Biblioteca 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 Pombo 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 Girafa 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 Kilograma 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 Estrangeiro 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 Brilho 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 Tapete 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 Horror 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 Pescoço Pescoço Universo Universo Biblioteca 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 Pombo 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 Girafa Girafa Tromb strongly Kilograma Kilograma Estrangeiro encontrando um papel Kilograma Vacion Estrangeiro Strategic Tapete Construção 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 Dom 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 Lucro 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 Minho Minho Ninho Ninho Clemente 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 Mão 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 Processo 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 Reserva 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 Concha 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 Literatura 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 Construção Construção Dó 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 Lucro 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 Ninho 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 Comente Comente Mão Mão Processo Processo Reserva 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 Concha Concha Literatura Literatura Curva 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 Chilofon 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 Cebola 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 Conforto 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 Fundição 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 Já Fundamental Un лож Not Vil Comforto 1x 1x Gêneson Sign schooling Wall Honra 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 Fumares 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 Alegre 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 Curva Curva Chilofone Chilofone Cebola Cebola Conforto Conforto Fundição Fundição Já Já Boa Neque de Neve Boa Neque de Neve Honra 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 Pomar 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 Alegre 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 De Gaço De Gaço De Gaço Tigre 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 Partido 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 Experiência 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 Cheiro 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 Hum 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 De volta De volta De volta De volta Livro 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 Molhado 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 Verbeiro 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 Ligaço Ligaço Tigre Tigre Partida 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 Experiência Experiência Cheiro Cheiro Hum 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 De volta De volta Livro 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 Molhado 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 Verbeiro 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 Livraria 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 Praveiro 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 Século 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 Faço 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 Motocicleta 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 Promessa 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 Amigat Amigat Bem sustido Bem sustido Bem sustido Pequeno 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 Serviço 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 Livraria Livraria Pedeiro Pedeiro Século Século Faço Faço Motocicleta Motocicleta Promessa Promessa Econômico Econômico Bem-sucedido Bem-sucedido Pequeno Pequeno Serviço Serviço Pepino Pequeno 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 Seir Seir Pequeno 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 Explorador 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 Seco 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 Piscarela 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 Novad 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 Resistente 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 Cuidado 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 Máquina 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 Tepino Tepino Sair 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 Piquenique Piquenique Explorador Explorador Seco 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 Piscadela 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 Nevado Nevado Resistente 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 Cuidado 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 Máquina 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 GASTAR 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 Economia Ferver 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 Pinista 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 Introduzir 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 Vestir 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 Estrela 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 Unha 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 Calçada 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 Avião 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 Gastar Gastar Economia Economia Ferver Ferver Pinista Introduzir Introduzir Vestir Vestir Estrela Estrela Unha Unha Calçada Calçada Avião Avião Dente 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 Plantar 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 O Longo O Longo O Longo O Longo O Longo Rejeitar 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 Exposição 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 Jarda 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 Sal 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 Sábado 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 Triunfum 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 Oito 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 Dente Dente Plantar 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 Longo Longo Rejeitar Rejeitar Exposição 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 Sábado Triunfo Triunfo Oito Oito Armário 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 Romancista 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 Formiga 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 Mi 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 Negrau Nação 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 Via 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 Transbordar 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 Era 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 Violão 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 Armário 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 Romancista Romancista Formiga 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 Mi 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 Negrau 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 Nação 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 Dia 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 Transbordar 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 Era 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 Violão 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 Linha 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 Desenho animável Paixão 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 Multidão 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 Seturno 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 Armé 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 Semáforo 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 Lobo 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 Educação 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 Esquema 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 Linha Linha Desenho Desenho animado Desenho animado Paixão Paixão Multidão Multidão Seturno 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 Armé 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 Smafro Smafro Lobo 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 Educação Educação Esquema 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 Função 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 Leão 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 Estrada 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 Sonolento 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 às vezes às vezes às vezes às vezes paz 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 classificação 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 fortuna 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 Infância 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Função Função Leão Leão Estrada Estrada Sonolento Sonolento As vezes As vezes Paz 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 Classificação Classificação Fortuna Fortuna Infância 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 Ser bom para Ser bom para Avô Avô Alô Avô Alô Viado Calção Artes 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 Finum 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 Microscópio 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 Quente 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 Avô Avô Cantares Cantares Veado Veado Calção Calção Arte Arte Fino Pesado 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 Dois Dois Microscópio Microscópio Quente 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 Suspiro 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 Gis 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 Perdona Improxão 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 Corrente 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Quantidade 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 Maconha 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 Andorinha 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Galinha 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 Suspiro 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 Giz Giz Impressão Impressão Corrente 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 A fumaça A fumaça São ACANHAM Corrente Basal Corrente Sala de aula Sala de aula Galinha Galinha Borboleta 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 Prevolcer 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 Genela 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 Solitário 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 Dificuldade 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 Trombeta 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 Relíquia 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 Maio 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 Convite 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 Presidente 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 Borboleta Borboleta Prevalecer Prevalecer Genela Genela Solitário Solitário Dificuldade Dificuldade Trombeta Trombeta Relíquia Relíquia Maio Maio Convite Convite Presidente 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 Fortaleza 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 Civilização Exercício 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 Discerniamento 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 País 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 Leite 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 Botão 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 Esquerda 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 Parulhento 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 Noivade Noivade Fortaleza 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 Civilização Civilização Exercício Exercício Discerniamento D vier Botão Esquerda Esquerda Barulhento Barulhento Estacionamento 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 Enfermeira 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 Estímulo 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 Aumentar 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 Otono 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 Aipo 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 Olhar Fixamente Olhar Fixamente Olhar Fixamente Olhar Fixamente Unicórnio 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 Card Carne Carn 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 Poema 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 Estacionamento Estacionamento Enfermeira Enfermeira Estímulo Estímulo Aumentar Aumentar Outono Outono Aipo Aipo Olhar fixamente Olhar fixamente Unicórnio Unicórnio Carne Carne Poema Poema Fábrica 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 Permissão 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 Vivo 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 Universidade 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 Velozes 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 Caro 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 Anacronismo 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 Crítica 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 Solo. Gênio. 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 Fábrica. Fábrica. Permissão. Permissão. Vivo. Vivo. Universidade. Universidade. Velozes. 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 Caro. Caro. Anacronismo. Anacronismo. Crítica. Crítica. Solo. Solo. Gênio. Gênio. Clima. 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 Desprezo. 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 Espaguete. 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 Arranha-seu. 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 Símbolo, 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 perfeito, 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 perfeito. Espalho, 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 todo, todo. Alimentação, 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 alimentação. Clima, clima. Desprezo, desprezo. Espaguete, espaguete. Arranha-seu. Arranha-seu. Ovelha. 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 Símbolo. Símbolo. Perfeito. Perfeito. Espalho. Espelho Todo Todo Alimentação Alimentação Cachecol 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 Mito 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 Verde 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 Psicologia 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Herditariedade 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 Pai 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 Submarino Público 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 Desenhar 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 Cachecol Cachecol Mito Mito Verde Verde Psicologia Psicologia Lidar com Lidar com Herditariedade Herditariedade Pai Pai Submarino Submarino Público Público Desenhar Desenhar Netação 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 Orgulhoso 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 Alto Alto Quarto 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 Redação 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 Desajo 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 Cenário 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 Metavô 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 Feio 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 Calça 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 Natação Natação Orgulhoso 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 Alto Alto Quarto Quarto Redação 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 Desajo Desajo Cenário Cenário Metavô 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 Feio 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 Calça Calça Melancia 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 É normal É normal É normal É normal É normal Marinha 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 Luta 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 Horizonte 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 Congelar 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Golpe 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 Cessar 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 Dor 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 Melancia Melancia É normal É normal Marinha Marinha Luta 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 Horizonte Horizonte Congelar 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 Com certeza Com certeza Com certeza Golpe Golpe Cessar Cessar Dor Dor Ajuda 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 Prosperidade 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 Tocar 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 Lixo 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 Acidente 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 Fundo 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 Beleza 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 Difícil 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 Significar 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 Sobrinho 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 Ajuda Ajuda Prosperidade 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 Tocar 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 Lixo Lixo Acidente 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 Difícil Significar Significar Sobrinho Sobrinho Piloto 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 Ingrim 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 Precioso 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 Caos 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 Morrer de fome 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 Preconceito 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 Alface 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 Mobília 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 Conhecimento 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 Passar 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 Piloto Piloto Ingram Ingram Precioso 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 Preconceito Preconceito Alface 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 passar lembrar 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 arregra 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 porto 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 residir 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 recomendar 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 sistema 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 bolsa 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 grau 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 camisa 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 Responsabilidade 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 Lembrar Lembrar A regra A regra Porto Porto Residir Residir Recomendar Recomendar Sistema Sistema Bolsa Bolsa Grau Grau Camisa Camisa Responsabilidade Responsabilidade Científico 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 Útil 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 Bravura 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 Transmitir 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 Ping 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 Hagia 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 Olhar 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 Carpinteiro 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 Caminhar Caminhar Inteligência 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 Científico Científico Útil Útil Bravura Bravura Transmitir Transmitir Ping Águia 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 Olhar Olhar Carpinteiro 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 Caminhar Caminhar Inteligência Inteligência Consciência 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 Pijamas 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 Soberençalha 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 Contato 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 Rápido 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 Alma Adoração 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 Apagador 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 Dificuldades 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 Consciência Consciência Pijamas Pijamas Sobrancelha Sobrancelha Contato Contato Rápido Rápido Biogum Biogum Alma Alma Adoração Adoração Apagador Apagador Dificuldades Dificuldades Espero 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 Tradicional 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 joia 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 cucar 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 imenso 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 lindo 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 ficção 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 melão 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 errado errada 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 caderno 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 espero 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 tradicional tradicional joia 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 coca 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 imenso imenso é jude mãe temer temer com Errado Caderno Caderno Morango 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 Kilómetro 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 Transporte 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 Comida 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 Falar Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Ponto 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 Peito 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 Mágico 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 Escrever 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 Morango Morango Kilómetro 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 Transporte Transporte Comida Comida Falar Falar Tênis de mesa Tênis de mesa Ponto Ponto Peito Mágico Mágico Escrever Escrever Importam 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 Deficiência 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 Janeiro 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 Natureza 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 Cantores 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 Importante 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 Vizinho 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 PASSEIO 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 CHUTEIRAS 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 POBTO 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 IMPORTAM IMPORTAM DEFICIÊNCIA 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 JANEIRO 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 NATUREZA NATUREZA CANTOR 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 IMPORTANTE 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 VIZINHO VIZINHO PASSEIO 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 CHUTEIRAS 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 POBTO 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 MEIOAMBIENTE 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 Sul Passatempo 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 Água 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 Coção 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 Estante 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 Sanduíche 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 Estádio 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 Bússola 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 Conduzir 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 Meio ambiente Meio ambiente Sul 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 Passatempo Passatempo Água Água Coção 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 Estádio Bússola Bússola Conduzir Conduzir Morciaria 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 Olho para Olho para Olho para Olho para Perto 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 Julho 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 Inverno 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 Ensolarado 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 Concentrado 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 Secretário 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 Quase 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 Saltar 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 Morciaria Morciaria Olho para Olho para Perto 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 Julho 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 Inverno 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 Ensolarado Envieira Sinh Cis Cis sendo Consentado Concentrado 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 Sinh 聶 Secretário Secretário Quase Quase Saltar Saltar Passado 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 Pica-Pau 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 Espiar 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 Cozinha 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 Misturar 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 Média 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 Durido 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 Aritmética 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 Difícil 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 Cama 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 Passado Passado Pica-pau Pica-pau Expiar Expiar Cozinha Cozinha Misturar Misturar Média Média Durido Durido Aritmética Aritmética Difícil Difícil Cama 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 Vitória 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 Modelo 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 Aluguel 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 Tio 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 Década 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 Perdoar 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 Toss 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 Método 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 Aluguel 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 Estilo 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 Vitória Vitória Aluguel 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 Tio 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 Década 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 Perdoar 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 Toss 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 Método 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 Aluguel 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 Cubo 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 Ferramenta 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 Placa 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 abril 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 abóbora 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 Plutão 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 Auditório 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Condutor 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 Documentário 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 Cubo Cubo Ferramenta Ferramenta Placa Placa Abril Abril Abóbora Abóbora Plutão Plutão Auditório Auditório Cidade Natal Cidade Natal Condutor Condutor Documentário Documentário Louvain 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 Tomate 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 Círculo 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 Darf 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 Cement Cement Semente Semente Minhoca 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 Corredor 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 Bilhete 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 Revelar 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 Frequentemente 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 Luvain Luvain Tomate Tomate Círculo Círculo Garfo Garfo Semente Semente Minhoca Minhoca Corredor Corredor Bilhete Bilhete Revelar Revelar Frequentemente Frequentemente Vazo 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 Sala de Jantar Sala de Jantar Sala de Jantar Sala de Jantar Apartamento 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 Nebuloso 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 Futebol 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 Família 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 Danificar 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 Café 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 Proteger 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Vaso Vaso Sala de jantar Sala de jantar Apartamento Apartamento Nebuloso Nebuloso Futebol Futebol Família Família Danificar Danificar Café Café Proteger Proteger Em geral Em geral Ritmo 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 No grito No grito No grito No grito Ervilha 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 Rico 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 Coragem 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 Trabalho 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 Trabalhos Montanha 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 Isca 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 Trimestre 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 Espiral 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 Ritmo Ritmo Menogrito Menogrito Ervilha 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 Rico Rico Coragem Coragem Trabalhos Trabalho Trabalho Montanha 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 Isca 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 Espiral 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 escritório escritório contemporâneo 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 cor coro 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 suéter 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 imaginação 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 permitires 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 cura 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 par concurso 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 fazenda 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 Insistir Insistir Escritório Escritório Contemporâneo Contemporâneo Coro Coro Suéter Suéter Imaginação Imaginação Permitir Permitir Cura Cura Concurso Concurso Fazenda Fazenda Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Ganso 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 Esforço 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 Cidade 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 E Fotógrafe A Fotógrafo Fotógrafo 1 % porcento porcento espada 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 perderse 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 fraco 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 próprio 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 caixa de correio caixa de correio caixa de correio ganso ganso esforço esforço cidade cidade fotógrafo 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 porcento porcento espada 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 perderse 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 fraco fraco com próprio 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 tumulto 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 Tempo 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 Cereja 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 Rompas 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 Destruir-se 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 Porta 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 Supermercado 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 Eutricidade 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 Ainda 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 Pera Tumulto Tumulto Tempo Cereja Rompas Rompas Destruir-se Destruir-se Porta Porta Supermercado Supermercado Eutricidade Eutricidade Ainda Ainda Pera Pera Detinho 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 Justa 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 Pulgada 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 Vaca 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 Queixo Pinhasco 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 Portão 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 Temperatura 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 Entrada 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 Gatinho Gatinho Justa Restaurante 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 Polegada Polegada Vaca 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 Queixo Queixo Pinhasco Pinhasco Portão Portão Temperatura 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 Entrada Entrada Bateria 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 Repetires 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 Personagem 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 Hoje em dia 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 A final de semana. A final de semana. Aroma. Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Ombro. Des. 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 Bateria. Bateria. Repetir. Repetir. Personagem. Personagem. Hoje em dia. Hoje em dia. A final de semana. A final de semana. Aroma. Aroma. Em breve. Em breve. Em breve. Pontapé. Pontapé. Ombro Ombro Dês Dês Prosa 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 Estação 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 Louco 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Estudioso 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 Afiado 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 Meio Mayo 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 As Minuto 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 Facilmente Facilmente. 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 Cérebro. 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 Prosa. Prosa. Estação. Estação. Louco. Louco. Sala de estar. Sala de estar. Estudioso. Estudioso. Afiado. Afiado. Meio. Meio. Minuto. Minuto. Facilmente. Facilmente. Cérebro. Cérebro. Privilégio. 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 Parece. 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 Parece? Generosidade. 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 Conveniência. 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 Justiça. 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 Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Estude. 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 Vaxo. 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 Fresco. 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 Faca. 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 Privilégio. Privilégio. Parece? Parece? Generosidade. Generosidade. Conveniência. 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 Justiça. Justiça. Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Estude. Estude. Branco. 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 Fresco. Fresco Faca Faca Divertido 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 Triângulo 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 Gravata 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 Vênus 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 Desperdício 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 Ganhar 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 Aceita 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 História 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 Germe 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 Solteiro 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 Divertido Divertido Triângulo Triângulo Gravata 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 Vênus Vênus Desperdício 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 Ganhar 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 Aceita 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 História 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 Solteiro 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 Legal 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 Lirio 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 Voz 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 Tido do pé Tido do pé Tido do pé Tido do pé Costela 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 Advogado 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 Prata 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 Canguru 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 Profundidade 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 Violento 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 Legal Legal Lírio Lírio Voz 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 Dido do pé Dido do pé Dido do pé Costela 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 Desembre Canguru 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 Profundidade Violento Violento Perdal 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 Fera 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 Plástico 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 Continuar 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 Gigante 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 Tulsfone 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 Cabelo 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 Navio 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 Período Período De Férias Período De Férias Período Salada 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 Paredal Paredal Fera Fera Plástico Plástico Continuar Continuar Gigante Gigante Telefone Telefone Cabelo Navio Navio Período de Férias Período de Férias Salada Salada Laboratório 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 Ventoso 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 Pintura 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 Reino 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 Ilha 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 Interesse 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 Permanecer 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 Gosto 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 Voar 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 Filha 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 Laboratório Laboratório Ventoso Vento Ventoso Ventoso Pintura Pintura Reino Reino Ilha Ilha Interesse Interesse Permanecer Permanecer Gosto Gosto Voar Voar Filha Filha Dedo 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 Mecanismo 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 Desgraça 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 Colheita 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 Estalar 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 Suco 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 Treinador 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 Tio Pardo 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 Ter Músculo 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 Dedo Dedo Mecanismo Mecanismo Desgraça Desgraça Colheita Colheita Estalar Estalar Suco Suco Treinador Treinador Tio parlo Tio parlo Ter Ter Músculo Músculo Resumo 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 Lenço Especial 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 Pausa Transportar 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 Mare Mer Mer Chave 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 Sibonete 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 Curso 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 Manhã 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 Resumo Resumo Lenço Especial Especial Pausa Pausa Transportar Transportar Mar Mar Chave Chave Cibonete Cibonete Curso Curso Manhã 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 Tarde 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 Ciúmes 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 Herói Preparar 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 Banheiro 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 Garçonete 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 Instrutivo 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 Criança 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 Ilfante 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 Chapéu 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 Tarde Tarde Ciúmes 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 Herói 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 Preparar Preparar Banheiro 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 Garçonete 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 Instrutivo 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 Criança Criança Funções Elefante Ilfante Elefante 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 Chapeu Chapeu Chapéu Chentista cientista 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 bombeiro 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 dancerino 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 honesto 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 ouve um ouve um ouve um ouve um ouve um novo escov escova dental escova dental escova dental escova dental controlo remoto Controlo remoto Gabinete 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 Decorar 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 Acima 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 Cientista Cientista Bombeiro Bombeiro Dancerino Dancerino Honesto 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 Houve um Houve um Escova Dental Escova Dental Controlo Controlo remoto Controlo remoto Gabinete Gabinete Decorar Decorar Acima Acima Fog 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 Terça 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 Osso 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 Cris 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 Pão 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 Questionário 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 Dimit 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 Oficial 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 Coruja 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 Gato 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 Foca Foca Terça Terça Osso Osso Cris Cris Pão Pão Questionário Questionário Dimit Dimit Oficial 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 Coruja 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 Gato Gato Pesadelo 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 Ativo 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 Quiluroso 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 Culpa Nublado 6 Magia Magia Mamé 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 Dibia Lua Dibia Lua Dibia Lua Dibia Lua Dibia Lua Reverência Pesadelo Pesadelo Ativo Ativo Quiloroso Quiloroso Culpa Culpa Nublado 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 Seis Seis Magia 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 Mamém 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 Dibia Lua Dibia Lua Dibia Lua Dibia Lua Proverência Proverência Projeto 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 Suspeito 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 Definição 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 Precisar 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 Caverna 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 Limão 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 Buraco 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 Deserto 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 Outubro 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 Capacete 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 Projeto Projeto Suspeito Suspeito Definição Definição Precisar Precisar Caverna Caverna Limão Limão Buraco Buraco Deserto Deserto Outubro Outubro Capacete Capacete Bif 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 Primo 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 Ver 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 Grande 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 Registro Veículo 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 Balaia 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 Bruxa 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 Cantina 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 Engenheiro 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 Bis 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 Primo Primo Ver 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 Grande Grande Registro 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 Veículo Veículo Abril Tico 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 Baláia 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 Йor 양al trovário ara E Cantina Engenheiro Engenheiro Candidato 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 Selecionar 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 Propor 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 Propor. Pauzinho. 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 Altura. 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 Ampliar. 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 Cisne. 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 Cobertura. 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 Ansioso. 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 Penela. Penela. Panela. 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 Candidato. Candidato. Selecionar. Selecionar. Propor. Propor. Pauzinho. Pauzinho. Altura. Altura. Ampliar. 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 ansioso panela panela tolete 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 bahia 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 museu 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 refeição 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 urso 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 guarda-chuva 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 Ruz 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 Poluit 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 Buz 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 Abelha Tolete Tolete Bahia Bahia Museu Museu Refeição Refeição Urso Urso Guarda-chuva Guarda-chuva Ruz 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 Poluíres Poluíres Base 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 Abelha 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 Abelhade 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 Boca, boca, seu bote, seu bote, seu bote, seu bote, pânico. Pânico, 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 pânico. Resultado, 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 resultado. Conchilando, conchilando, conchilando. Comum, comum, comum. Comum, quer. 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 Carro. 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 Autor. 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 Habilidade. 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 Boca. Boca. Sabores. Sabores. Pânico. Pânico. Resultado. Resultado. Congelando. Congelando. Comum. 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 Autor Segundo 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 Aplavir 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Existência 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 Corpo 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 Favor 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 Irmã 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 Sabedoria 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 Gravitação 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 Vocação 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 Segundo Segundo Aplaudir Aplaudir Pasta de dentes Pasta de dentes Existência Existência Corpo Corpo Favor Favor Irmã Sabedoria Sabedoria Gravitação Gravitação Vocação Vocação Amarelo 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 Pompa 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 Perceber 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 Excelente 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 Excelente. Caridade. 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 Diabo. 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 Pia. 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 Raiva. 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 Tratado. 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 Língua. 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 Amarelo. Amarelo. Pompa. 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 Perceber. Perceber. Excelente. 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 Caridade. 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 Raiva Tratado Tratado Língua Língua Pediram prestado Pediram prestado Pediram prestado Pediram prestado Elementares 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 Masculino 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 Fígado 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 Cofinho 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 Dragão 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 Hábito 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 Ganância 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 Centímetro 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 Opinião 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Elementar Elementar Masculino Masculino Fígado Fígado Cofinho Cofinho Dragão Dragão Hábito Hábito Ganância Ganância Centímetro Centímetro Opinião Opinião Papel 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 Copo 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 Independência 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 Estufa 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 Documento 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 9 9 9 9 Religioso 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 Banulho 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 Cortina 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 FACTO 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 PEPEL PEPEL COPO COPO INDEPENDÊNCIA INDEPENDÊNCIA ESTUFA ESTUFA DOCUMENTO DOCUMENTO NOVO RELIGIOSO RELIGIOSO BARMULHO BARMULHO CORTINA CORTINA FACTO 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 DIETA 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 SOPA 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 SESFURIA SOPA SOPA POISURA SOPA 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 Friado Friado Compartilhar 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 Filme 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 Furioso 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 Frio 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 Torta Dere 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 Dieta Sopa Fúria Fúria Friado Compartilhar Compartilhar Filme Filme Furioso Furioso Frio Frio Torta Torta Gerir 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 Pé 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 Resoluto 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 Osso 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 Atrás 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 Geleira Capaz 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 Vício 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 Truque. Alto. 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 Pé. Pé. Resoluto. Resoluto. Osso. Osso. Tornozelo. Tornozelo. Atrás. Atrás. Acheleira. Acheleira. Capaz. Capaz. Vício. Vício. Truque. Truque. Alto. Alto. Relógio. 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 Choque. 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 Unânime. 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 Diferente. 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 Pogás. 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 Drescente. Descente 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 Espírito 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 Presa 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 Orar 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 Mercado 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 Relógio Relógio Choque Choque Unânime Unânime Diferente Diferente Pogás 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 Descente Descente Espírito 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 Presa 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 Orar Orar Mercado Mercado Retorna 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 Velho 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 Conflito 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 Primeiro 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 Detectares 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 Empresa 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 Globo 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 Aventura 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 Noção 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 Joquita 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 Retorna Retorna Velho Velho Conflito Conflito Primeiro Detectares Detectares Empresa Empresa Globo Globo Aventura Aventura Noção Noção Joquita Joquita Dinheiro 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 Movimento 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 Torcer 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 Implorar 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 Joelho 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 Explorar 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 Semana 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 Junho 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 Abrir 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 Cola Cola Dinheiro Dinheiro Movimento Movimento Torcer Torcer Implorar Implorar Joelho Joelho Explorar Explorar Semana Semana Junho Junho Abrir Abrir Cola Cola Espécis 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 Perigoso 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 Contudo 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 Lento 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 Mastigas 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 Acertar 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 Farmacia 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 Gerson 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 Lábio 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 Agosto 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 Espécis Espécis Perigoso Perigoso Contudo Contudo Lento Lento Mastigar Mastigar Acertar Acertar Farmacia Farmacia Guirson Guirson Lábio Lábio Agosto 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 Livro Didático Livro Didático Livro Didático Livro Didático Livro Didático Livro Didático Conquista 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 Vidro 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 V praje V praje V praje V praje I po potemu I po potemu I po potemu I po potemu Susto 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 Coisa 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 Agonia 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 Galo 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 Dominaria 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 Libro didático Libro didático Conquista Conquista Vidro Vidro De praia De praia Hipopótamo Hipopótamo Susto Susto Coisa Coisa Agonia Agonia Galo Galo Luminária Luminária Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.